Para Sereno Amor, quando é de manhãzinha, cai a chuva, molha o chão Arvoredo, orvalhado, bonito é a plantação Ouro branco é a riqueza que tem no norte e sertão Para Sereno, ô Sereno molhador Para Sereno, tá molhando o meu amor Para Sereno, ô Sereno molhador Para Sereno, tá molhando o meu amor Tesourinha moladinha, corta pano de algodão Faz camisa de arvorada, calça de mandapulão Pra vender o nordestino que tem no norte e sertão Para Sereno, ô Sereno molhador Para Sereno, tá molhando o meu amor Para Sereno, ô Sereno molhador Para Sereno, tá molhando o meu amor Para Sereno, ô Sereno molhador Para Sereno, tá molhando o meu amor Quando é de manhãzinha, cai a chuva, calça de manhãzinha Quando é de manhãzinha, cai a chuva, molha o chão Para Sereno, para Sereno, pelo amor Para Sereno, ô Sereno molhador Para Sereno, tá molhando o meu amor Para Sereno, ô Sereno molhador Para Sereno, Sereno não me molhou Tesourinha moladinha, corta pano de algodão Faz camisa de arvorada, roupa de mandapulão Pra vender o nordestino, querendo um norte e sertão Para sereno, ô sereno molhado Para sereno, tá molhando o meu amor Para sereno, ô sereno molhado